Maria Vici, nós vamos rebolar Hoje tem culinária Todo mundo vai gostar Vai sair no manjar Mulher, você é a mulher da rima! Eu acho que não pegue, não pegue, não pegue. Alô, Brasil! Nossa, ela quis falar mais alto que você. Que problema, Maria, pode falar. Bracelha, eu não tenho medo de roubar. Fala pra quem que a gente tá aqui, Maria. Eu vou ajudar a Joyce, é a receita da Joyce. O manjar. Olha, vocês vão comer esse manjar, ninguém nunca fez desse jeito. Manjar é aquela sobremesa que sobra, galera. Eu não vou comer porque também o pessoal não sabe fazer bem. Imagina no meu manjar, que eu só faço no Natal, é a receita de Natal. Realmente, o manjar de Joyce é 10. Você vai fazer pra ceia. Ela manja fazer o manjar? Manja, manja. Vamos embora. Bracelha, a primeira coisa é você comprar ameixa, tá? Essa daqui é ameixa sem caroço, a gente investiu um dinheiro nessa receita. Maria, passa uma aguinha na ameixa, por favor. Primeira coisa da receita é a gente já preparar a calda, porque a calda fica há 10 anos fervendo, então por favor, vem. Não, Maria, mas lava a ameixa bem, Maria. Tá lavando a embalagem, ó. Lavou bem, aí o que que ela vai fazer? Não precisava água do filtro porque a água vai ferver, mas ela continua sendo chata. Só que é água fervada. Meu Deus, vamos usar água do filtro, entendeu? Porque a gente tem que ser um pessoal lindo. A gente faz sempre na leiteira, porque é sempre a panela que tá a mão, né? Leiteira, você tá se abalhando com uma colher? Se você ver a água caindo no chão, é porque eu me molhei. Deixa ela suar, Brasil. A gente só tá pedindo pra você dar esse like, assistir a propaganda, entendeu? Pro ar condicionado. Vamos colocar água, aí a galera vai perguntar quanto de água. Eu não faço a menor ideia. A gente vai por água até cobrir um pouco mais a ameixa, entendeu? É, Joyce, que é só uma caldinha, olha só uma caldinha. Olha só uma caldinha. Eu tô suando só em pensar em comer esse manjar. Caloria? Zero. Joyce, eu acendo pra você então? Pode acender, Maria, muito obrigada, viu? O nosso manjar já é bem docinho, então a gente não gosta de fazer aquela calda super doce, entendeu? Porque senão não fica bacana. Então a gente vai colocar, como a gente não quer uma calda super doce, só quatro colheres de água. Nossa! Três, Joyce? Três, Maria, você vai? Três? Pronto, tá ótimo. Três, foi. E aí você esquece lá, entendeu? Esquece essa calda. Essa mulher tá... Maria, tá quente, ela tá doidona. Ó, aí você deixa aqui apurando a calda, deixa fervendo aí até ela reduzir. Vamos começar aqui a fazer o banjá. Olha, você pega uma panelona, entendeu? E vai de quê? Um litro de leite. Esse é de gado, Maria? Ou é de vaca? Esse é de gado. Um litro de leite de gado. Ai, meu Deus do céu, cuidado. E para não sujar o fogão todo, para não enlouquecer a galera. Aí que tá o pulo do gato. Geralmente a galera põe um vidro só de leite de coco É muita mesquinharia isso Porque quase fica sem gosto de leite de coco E fica aquela coisa, né? Por isso é que eu digo o mistério do manjadela Tem bastante sabor E a gente tem que usar ingredientes de qualidade Então a gente tá botando essa marca aqui Tente comprar marcas boas Maria, como sempre, eu gosto sempre disso aí Exato, tem que fazer e vender, entendeu? Nossa, eu tô me sujando toda Mas o importante é a alegria Nossa, abaixa essa mão, senão eu vou limpar o fogão Bom, Maria, vai dar certo Vamos colocar uma lata de leite condensado Mas é uma lata e meia Até uma grande receita, na verdade, né? Olha, aqui a gente vai fazer meio... Vamos medir, né, Maria? Medir, medir Vamos medir pra não falar que a gente tá muito jogada também Porque assim, vou falar que elas tão muito jogada Elas fazem a receita de qualquer jeito Então olha, aqui tem a metade da lata Quer lamber, Maria? Não Olha, ela não quer lamber O fogão continua desligado Tem que tá gelado ainda Porque Maria tá vindo com a maisena Quantas colheres, Maria? Eu botei azói Não, Maria É azói, Maria Vamos fazer com cinco Cinco colheres de sopa A gente vai tentar com cinco Se não der, a gente põe mais Seis, Maria, bota seis Seis Vem, né? Vem, Maria Eu faz o preparo e joga Mostra aqui Traz aqui Faz o preparo pro Brasil Vocês sabem que a gente tem que jogar a maisena na massa gelada Não é massa isso, né? Maisena no creme, no creme No creme gelado Porque se tiver quente já vai embolar Então por isso que eu não liguei o fogão ainda Ah, vou falar Mas olha Oi, pai, Joyce postando receita de manjar Todo mundo sabe fazer Ah, se vocês comessem esse aqui E olha que eu não vou puxar o saco dela não, viu? Não Ó, Maria, você foi boa comigo agora, Maria Maria, eu não sei quem tá com o bigode mais suado Se é você ou sou eu Vem, agora a Maria vai jogar essa mistura de maisena Com um pouquinho de leite gelado na panela Pode ser que não seja o suficiente de maisena Porque a gente faz a olho, né? Isso, a zoe Você vai colocando de pouco em pouco qualquer coisa Aí, Maria, muitas graças, viu? Muitas graças Agora nós vamos ligar o fogão Pode ligar Gente, não tem segredo É pra você ficar aqui, ó Mexendo e suando em cima da panela Triste, entendeu? Que tá calor Ô, Joyce Você não quer colocar o coco agora, não? A receita não é minha Ai, Maria, é verdade Olha, a Maria falou muito bem Uma coisa que é um grande segredo desse manjar aqui Das estrelas de Natal É que a gente coloca coco Só que coco natural E aí que tá o pulo do gato Tem que ser coco natural, né, Maria? Porque se não for coco natural Coco de pacote não rola Se me dá ruim é porque você usou coco de pacote Você põe não muito Porque isso aqui os véi engasgam na festa É, cuidado Pode matar uns véi na ceia Então você bota mais ou menos assim Só um pouquinho, né, Maria? Pra dar um sabor Como é Natal Eu vou fazer desse mesmo jeitinho lá em casa semana que vem Vou gastar Como ainda vai uma lata de creme de leite A gente provou e não achou que tá tão docinho, né? E a gente quer daquele jeito, Brasil Leite moça assim, bem gostosinho Também não é aquele aí, aquela coisa doce Que dói, né, uma cabeça da gente A gente vai botar mais meia lata pra completar Então você anota aí que vão ser duas latas de leite moça, tá? Porque não tem açúcar, Jô, né? Exato, é só o leite moça Não tem açúcar aqui Tá entendendo que eu digo que o manjar dela é dela? Você tem que ficar mexendo sem parar esse creme Pra ele não empelotar, tá? Ele vai começando a ficar mais consistente aos poucos Conforme ele vai esquentando, vai fervendo E aí depois você vai ver se você vai precisar Colocar mais um pouquinho de maisena Ou se só aquela quantidade das seis colheres de sopa Já era o suficiente Como tá quente o creme, a gente tem que ser rápido Porque senão vai empelotar A Maria só misturou três colheres Aqui a mais de maisena com um pouquinho de leite Pode jogar, Maria Joga aqui E aí você tem que ir com tudo Pra não empelotar isso daqui Vai, Maria, joga, Maria Vocês podem ver que tá dando uma leve empelotada Mas o importante é a alegria Sempre tenha isso na sua mente Que a alegria é o que importa Vou desligar um pouquinho aqui Continua mexendo, tá? Não para, não Nossa, Maria, meu braço tá doido Da hidroginástica de hoje Foi pesada Se o meu não tivesse que doendo, Jô Você ia ajudar você um pouquinho Mas o meu tá doendo também Mexe, mexe Por último A última coisa que a gente vai colocar É o creme de leite, tá? Enquanto isso A calda de ameixa continua fervendo Aqui na água Mostra a água, Maria Como tá bem ralinha Tem que ficar um pouquinho mais grossa, tá? Então deixa ela lá Continua deixando ela ferver E vem pra panela Então a gente vai colocar o creme de leite agora Uma lata de creme de leite E aí vai mexendo E aí o fogo tá desligado Eu tô mexendo aqui Lembrando, eu já desliguei o fogo Maria, mexe um pouco aqui, Maria Ajuda a gente Ai, que saco Eu sabia que ia sobrar pra mim Ô, Maria Para de ser ruim, Maria Você também não vai comer, não? Não Eu não vou Hoje, não Eu não quero isso aqui, não Porque eu já vou comer outras coisas à noite Segura no braço, Maria Ah, Maria, prova O que você quer saber o quê? Quero saber se tá bacana Ah, pra saber, só provando Vou abrir a sessão Vou abrir a sessão Vou provar um pouco Pegou uma colherzinha bem pequena Calma, Vitor Calma pra não queimar minha língua Meu Deus Que bonda sodinha que nada Quem é aquele sorvete que a Joyce compra Que ela fala aí, como é o nome? Ragen-dazs Ragen-dazs Tá melhor, Maria? Gente, aqui vocês não podem experimentar pra ver, viu? Mas faz em casa Vocês olham A Maria falou que a Joyce é correta Isso, a Globo não mostra Então, amor, segura aí, mano Isso, a Globo não... Corre, Maria Corre, Maria Olha, Brasil Eu tô feliz, eu tô feliz A receita está pronta E aí você pega o belíssimo pirex, né? Que você tem em casa, assim, bem elegante E aí você despeja todo esse creme aqui, ó Olha que alegria Essas bolinhas é o quê? É a alegria O meu coco não, não... Não, não, não... Não, não, não Não, não é o coco É o Vitor, querendo nos derrubar Vem, Maria, passa aqui, por favor, a colher, Maria É que eu tô contra Não deixe assombrar, minha, gente Porque esse aqui, pelo preço que for os ingredientes Lógio a deixa a panela que eu vou lamber Aê! Vai lamber, Maria Preste aqui a colherzinha Tá só um minuto antes de você lamber Notem que a consistência, por favor, chega junto A consistência é essa, tá? Não fica tão duro Porque ele ainda vai gelar Vai pra geladeira E quando ficar na geladeira, que fica bem geladinho, aí fica bem durinho. Tanto que dá até pra você desenformar se você quiser. Eu não sou essa pessoa não, né, Maria? Não, não. Esse negócio de desenformar. Toma a maria-colher pra você. Alegria. Eu vou guardar pra Regina, Joyce. Guarda pra Regina. Reserva pra colocar na geladeira. Vai suar, Joyce. Vai suar, Maria, é verdade. E a calda também já ficou pronta. Vem ver a consistência, por favor. Não tá tão grossinha, porque ela ainda vai engrossar mais ainda por causa dessa ameixa. A ameixa vai começar a se desfazer aqui na água quente ainda. E ainda vai engrossar mais um pouco. Porque se a gente já deixa a calda muito grossa, depois ela fica grossa demais. Eu vou deixar esfriar um pouquinho pra eu jogar a calda e a ameixa aqui por cima. E a gente volta amanhã pra finalizar isso aqui. Vou botar na geladeira, né, mas graças a Deus. Porque olha o bigode suado. Por favor, conta isso aqui. A gente volta... Não me pega, Joyce. A gente volta amanhã tomada banho. Joyce, eu já... Joyce, não encosta em mim, Joyce. Um abraço, Maria. Não, não, não quero abraço. Um abraço. Um novo dia. Eu tomei banho. Você tomou, Maria? Não, não tomei, não. Cheguei na academia, tô sentando água, mas tudo bem. Que importante a alegria, não é? A calda, vocês podem ver que ela tá mais grossa. Só que às vezes essa quantidade é pouca, né? Então o que a gente faz? Eu vou ensinar um truco aqui pra vocês, ó. Você coloca um pouquinho de água. E aí você vai mexendo a ameixa pra ela ir se desmanchando. Porque a própria ameixa vai deixando essa caldinha mais grossa, né, Maria? Só ela que sabe isso. Ninguém sabe não. Você é ridícula, né, mulher? Ô, mulher ridícula. Ah, Joyce, mas aí não vai ficar tão doce. Não tem problema, porque o manjar tá bem doce e a calda, o importante, ela tá azedinha, né? Porque como a ameixa é azedinha... Esse manjar dela pode fazer o que for. Continua 10. Ó, vai meio que batendo um pouquinho só, só pra ir desmanchando um pouquinho essas ameixas. Gente, isso aqui não tem como ficar ruim, não. Ó, tá vendo? A calda não tá tão líquida assim. Ela tá até mais grossinha. Tá boa agora, né? Vamos tentar desinformar isso aí. Não, vai por cima, a gente tem que tentar, Joyce. Vai sair. A gente não sabe qual é que é, entendeu? Mas a gente tá muito positivo, o negócio é assim dando umas batidinhas assim, ó. Olha, vocês vão ver junto com a gente. É um, é dois e é três. Ai, que vergonha, ai, que vergonha. Eu não sei como era esse negócio que foi. Nossa. Não, eu também vou fazer a minha vez. Não, olha que lindo. Ah, chega no dia do tremedeiro. Claro que você vai usar um pote bonito. Tem um furo no meio, né? Só avisando a galera aí, porque a gente tá passando por essa coisa aí da gente não ter esse pote. Aí, minha gente, não tem segredo aqui. Na hora da ameixa, você vem só e joga essa caldinha. Não, gente. Essa é aquela típica sobremesa que ninguém quer dar valor na ceia, não é, Maria? Faça, por favor, e me fala se não vai ser a primeira que vai acabar. A primeira sobremesa que vai acabar vai ser esse manjar. Eu não vou querer que eu come doce ontem. Agora, essa aqui é a travessa que você vai fazer pro Natal. Porque não tem essa aqui de se desenformar, né? Besteira, né? Simplesmente eu venho jogando assim, ó. Não tem segredo. Tá vendo que ainda tá um pouquinho grosso? Vou botar um pouquinho mais de água. Porque a gente é assim. No meio do doce a gente vai dando um truque, né, Maria? Você pode ir provando a calda. Eu acabei de provar. Tá uma delícia. Ela ainda tá doce, tá bem azedinha. Vou tacar a calda meio assim. Que ela vai entrando em volta. Nossa, isso aqui não tem como não. Você quer, Maria? Eu não posso, eu não posso. Tô de dieta. Por favor, minha gente. Olha isso aqui. Coisa mais maravilhosa. Ai, que difícil essa hora, Brasil. Não, eu vou mostrar. Chega perto. Vou mostrar aqui, ó. Cortando um pedaço. Pra galera ver como ele está lindo por dentro, Brasil. Nossa, Maria. Eu não sei se eu vou comer um pedaço assim tão grande. Vamos pegar no meio. Vai, Maria. Vamos embora. Eu divido, divido, divido. Que a vida é uma só. Gente, vocês não tem ideia não, viu? Tá difícil. Eu tô indo, eu tô indo. Pessoal, me ajuda. Gente, sabe que é perfeito, Maria. Perfeito. Olha, realmente. Agora, quando eu como esse daqui, eu tenho noção que o fim do ano chegou. Que a gente só faz no Natal, né? Gente, eu só gosto dessa colherzinha, viu? Porque... Nossa, tá muito bom. Olha, recomendado. Pode fazer. Façam, por favor, na ceia de Natal de vocês. E do ano novo também, porque isso aqui eu faço duas vezes. E depois vocês só me comentam. Me marca lá no Instagram e me conta o que aconteceu. Se não foi a primeira sobremesa que acabou... Gente, ela tá... Beijo, Brasil. Fácil de fazer. Super rápido. Tranquilo, né? Ela não tá fazendo pra gravar, não. Ela tá comendo mesmo, viu? Ai, eu tô maluco, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.